Nesse período muitos casam e outros saem de férias e a Escape Car convida você para fazer o check-up gratuitamente do seu carro. E a promoção continua, troca de óleo e filtro a partir de R$ 89,00 e toda a linha de escapamento com promoção de até 30% de desconto. A Escape Car é especializada em todos os tipos de caminhonete. Escape Car na Jacifaraná com o Nações Unidas.